Vou cantar um aqui e vocês cantam com a gente, beleza? Por favor me diz quem é você Quem me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Vem viver depressa com meu coração Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Rádio Mania Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Especial Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite visitando Meu bem é uma loucura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa com meu coração Meu bem Eu vivo tão abandonado Toda noite, toda noite, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa com meu coração Desliga e vem depressa com meu coração